Bom, o Sr. Ricardo trouxe para mim, é essa aqui? Sim. Essa é a planilha com as informações que a gente tem lançada no sistema, certo? Perfeitamente. Olha só, que diz o nome, o status, a situação funcional, o grupo de cálculo, a data de admissão, cargo, ocupação, local de trabalho, hora de trabalho e data de nascimento. Essas as informações que tem aqui. Sim, senhor. Ainda pedi para o Sr. Ricardo, e ainda estou insistindo, que ele livre o computador para dar uma olhada nas informações que a gente possa ter no computador. Na tela, Ricardo. Liga a tela. Ah, você quer que eu logue alguma coisa? Só para a tela, para ir logo e mostrar a sua área de trabalho, para isso, tá? Não é possível dar uma olhada em outros arquivos para saber se há arquivos paralelos de relacionamento com o servidor. É possível? Não tem, mas verificar, vasculhar o computador, o Sr. tem que vasculhar todos. Não vou fazer isso, eu só vou, é o único que tem a planilha, eu não vou fazer vascular todos. Sr. Ricardo, posso, o senhor pode me acompanhar? Se eu sinto no seu computador. Nós temos aqui os aplicativos convencionais, correto? Né? E nós temos uma pasta Ricardo e uma backup Ricardo. Provavelmente é isso que está escrito ali, não é? É, isso é de uso particular meio que... De uso particular. A pasta Ricardo, também é de uso particular? Exatamente, as duas aqui é de uso particular que eu... O que seria o uso particular do senhor no computador da Prefeitura Municipal? Não, não, é só lançamentos de ordem pessoal, como o controle de conta corrente minha e esse tipo de coisa. Nada mais. Sem abrir os dados, mas abrindo só para saber que tipo de arquivo tem, e eu não vou filmar até que seja desentrido, o senhor pode me mostrar? Eu posso. A outra pasta, pasta normal, Ricardo, que essa provavelmente é um backup, não é? É, como eu te disse, aqui são informações pessoais minhas, não tem nada de diferente, tá bom? Claro, com certeza, natural. A outra pasta, o senhor pode me mostrar? Que outra pasta? A pasta que está na área de trabalho chamada Ricardo. Tá, nós temos ali contrato de temporários, agora ali tem informações que são daqui. Posso mostrar? Pode. Olha só, temos contratos, CIs, apresentação, contratos de temporário, declaração funcional, declaração em MSS, CLT, FUS, EFETIR, despacho, ofícios, pareceres, pasta de servidores, SMS, que deve ser secretário de pós-saúde, termo de pós. Ah, e tem uma linha anexo, dois arquivos anexos, folha premium em Excel e folha pagamento em Excel, correto? Certo. Então tá, vamos dar uma olhada só em duas informações a princípio. O senhor pode abrir para mim a pasta dos servidores? Cassiano, Claudete, contratos digitalizados, Emily, Rose, deve ser atividades que esses servidores relacionaram para você. É isso? Abre uma, um tal, especial, qualquer uma, só para eu entender o que é. Análise de manifestação e o que cada um deles faz, eles mandam para você. Você pode voltar para mim, por favor? Mais uma. É, deixa eu verificar. O que é CIs de apresentação? Isso é o documento que a gente faz quando encaminha o servidor para o... O senhor abre uma para mim, por favor. Ah, vou pegar mais recente. Mais, pois não, qual o senhor quer? Qualquer uma, só para a gente entender como funciona. Eu vou esconder aqui para não mostrar dados. Tá, ali está apresentando o servidor, a função dele, não estou mostrando ali o arquivo. E está dizendo, apresentando ele para o local onde ele é lotado, correto? Exatamente. É isso mesmo? Isso. Você pode fechar para mim, por favor? Volta, por favor. Volta mais uma. A CIs 2018 é a mesma coisa? Mesma coisa, todos eles são a mesma coisa. O contrato de temporário é o quê? É, os modelos aditivos, o que é feito. É daquela, como se fosse aquela... Aquele lado, é o modelo que tem para ser preenchido. O tempo que trabalhou, você vai recontratar, você não vai. Você pode fechar para mim, por favor? Pode. Vai chamar ele, volta mais uma. Volta. E ali embaixo tem folha premium em Excel. O senhor pode abrir esse arquivo? Sim, sim. Tá. O que é isso aí? Isso aqui é um resumo dos valores pagos dentro da folha de pagamento por servidor. Inclusive, está no portal de transparência. No portal de transparência. É a mesma que tem lá. Tá bom. Pode fechar para mim, por favor? Pode. O senhor pode abrir a pasta documentos para mim, por favor? Tá. O que nós temos aí? Isso aqui são coisas pessoais minhas. São comprovantes meus que eu coloquei de pagamentos. Aqui o meu. Imposto de renda que eu salvei. Isso tipo de coisa. Tá. O senhor pode voltar para mim, por favor? Essa pasta Ricardo, que é essa pasta que tem todas essas informações, se o senhor puder fechar aquela janela, o senhor pode... E aí, Marcelo, eu vou te pedir justamente isso, tá bom? O seu Ricardo, ele pode adicionar naquela pasta como arquivo RAR, porque essa pasta Ricardo, se eu não me engano, só tem documentos voltados à Prefeitura Municipal de Prevácio. Da Secretaria de Saúde. É o que nós identificamos. Abre novamente, só para ilustrar. Só tem informações relacionadas à Secretaria de Saúde. Sim. Prontinho. É que é a minha pasta da Secretaria de Saúde. É a sua gestão, o seu controle. É o que você faz aqui. Exatamente. Você administra a outra pasta e você organiza isso daí dentro daí, porque você vai organizar ali, pronto. Fecha para mim, por favor. Clica com o botão auxiliar em cima da pasta Ricardo. Adicionar para ricardo.rar. Feche ali. E para que o senhor quer isso? Só para pedir para você vir caminhar isso que é da Prefeitura Municipal de Prevácio. Se isso está no portal Transparência? Não. E tem coisa pessoal dele? Não. Nessa pasta não tem. Aí eu vou pedir o senhor fazer por escrito. Por escrito. Não, mas ainda volto a insistir. Nessa pasta... Não vou fornecer mais nada para o senhor. Nós vamos aqui... O senhor tem que fazer o pedido por escrito. Para colaborar com o senhor. Então, mas me informando, Marcelo, só para colaborar, essa pasta que está no nome do Ricardo, abre novamente para o senhor Ricardo, tem alguma informação que seja pessoal? Não. Não, não. Então, aqui tem. Não, nessa pasta... Alguma coisa pessoal aqui tem também. O senhor pode abrir a coisa pessoal, retirar dessa pasta, só para você me enviar? Eu vou pedir para o senhor formalizar isso. Eu também. A gente está colaborando com o senhor. Estou atendendo determinação do nosso secretário. Eu não vou entregar mais nada para o senhor. Não sei que seja por ofício. Eu, como jurídico, eu entendo a função do senhor. Entendi a função. Eu acho assim, acho desnecessário. Tudo que aconteceu aqui foi totalmente desnecessário. Você acredita que você tiver alguma informação que possa ser útil para a fiscalização que eu estou fazendo? Ela pode estar dentro daquela pasta? Eu não sei o que tem aí, porque eu não acompanho a administração dele, né? Então, assim como eu tenho lá no meu computador pastas pessoais, embora a máquina seja do município, eu coloco lá algumas coisas pessoais também, que eu faço, transfiro depois para o meu HD, mas eu deixo ali, entendeu? Aqui, de repente, tem coisa pessoal dele. O que poderia ser uma coisa pessoal na pasta? Não faço ideia. E a minha, por exemplo, eu tenho também, como ele falou, eu tenho imposto de renda. Mas ali não tem. Eu tenho algumas coisas de foto, uma ou outra de confraternização aqui, entendeu? Mas aquela pasta pessoal, que eu vou pedir para o senhor Ricardo, ela tem alguma informação do pessoal sua? Ele falou que tem. Você pode separar? Não, eu não vou atender o senhor em mais nada. O senhor faz a documentação por escrito, eu estou atendendo a determinação do secretário adjunto nosso, que ele falou que o senhor vai atender o senhor por escrito. As informações que o senhor quer levar em mãos, tá bem? Não tem problema, a gente atende o senhor por escrito. Mas, o senhor Marcelo... Eu entendi... Já são 18 horas, eu quero liberar o pessoal, eu peço que o senhor se retire, por gentileza. Eu entendi, Daniela. Só, eu aguardei até as 18 horas. Eu aguardei o senhor Ricardo. E eu não entendi as informações que o senhor... Está negando a última informação. Agora, com o escrito, o senhor tem que fazer, do contrário, eu não vou lhe atender. É por determinação do secretário. Por gentileza. Bom, eu vou sair do local. Obrigado. Tá bom. Vamos sair do local. Bom, contudo, eu estou fazendo uma fiscalização. Documentos relativos a essa fiscalização foram obstruídos. Hoje, eu busquei a informação que está no computador dele. Provavelmente, o senhor Ricardo pode ocultar essa informação. Ele pode tirar a informação de dentro daquelas pastas e pode selecionar a informação que ele quer me dar. Desta forma, ele está negligenciando. Ele está obstruindo uma fiscalização. E, nesse momento, ele pediu para ir embora. Está lá. Provavelmente, fazendo um limpa. Pode ser que seja fazendo um limpa dos arquivos dos quais eu poderia encontrar se ele tivesse atendido a lei, se ele tivesse informado para mim as informações que são necessárias. Pois é. Há coisas estranhas no reino da Dinamarca.